Liga para baixo, pega cheio, e aguenta, três, pega cheio, e vamos para a partir de mais, na verdade, agora é assim, o, e, 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 e E aí Apenas só a cheira. Perfeira. Fundo. Lê. Pega cheiro. Pega superi. Pega no dedo. Tirou. Lê. Vissagem. Lê. Pega cheiro. Abraço. Pega cheiro. Faço com o patitinho de comunidade. Música 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 Música